Oi, bom dia! Gente, acabei de acordar e acordei com aquela sensação, aquela vontade de fazer um vlog hoje do meu dia. São 9 horas da manhã, todo mundo aqui em casa acordou agora e estamos indo lá na feira e eu vou levar vocês comigo e vou mostrar todo o meu dia de hoje. Hoje é domingo, dia de acordo é tarde mesmo e se você ficou curioso é só continuar assistindo o vídeo e vem me acompanhar nesse vlog que eu não sei como será, mas que vai ser especial sempre pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom dia, pessoal! Agora sim já estou mais ou menos, né, arrumada, já tomei band, já troquei de roupa, já fui na feira. E agora a gente chegou em casa, a gente vai tomar nosso café, já são 10 horas e 33 minutos. Da feira eu trouxe a galinha, tá aqui aí da dança cola, aí eu vou fazer galinha caipira hoje pra gente comer no almoço. E agora a gente vai tomar café e eu espero que você tenha curtido esse vlog, se você gosta de assistir vlogs, então não perca, continue assistindo esse vlog porque tá mega especial pra vocês, que eu faço com muito carinho e muito amor pra vocês. Beijos, continua comigo. Sorria, filho. Vamos tomar café? Com certeza. Você quer tomar café, filho? Dá bom dia, pessoal. Com certeza. Fala, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Vamos tomar café. Vou tomar café. Você acabou de chegar da feira. Foi? Foi. Bom, pessoal, a gente tomou café, eu já lavei as louças do café, agora eu vim amarrar meu cabelo aqui no quarto pra começar a fazer o almoço. Tô tão desanimada, gente, hoje, tô com uma dor de cabeça, uma cólica, tá... Não tô muito bem hoje, não, mas mesmo assim eu quis gravar vlog pra vocês do dia de hoje, do nosso domingo. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô vestida. Deixa eu virar aqui. Bom, gente, eu tô aqui, ó. Tô até descalço. E agora a gente vai dar um jeito nesse cabelão. Olha, como meu cabelo tá enorme, a gente vai agora amarrar esse cabelo que é pra gente poder fazer o nosso almoço. Um almoço bem gostoso, né? Então vamos lá dar um trato. Gente, olha só aqui, ó. Eu até coloquei hoje já uma foto no meu Insta falando, né? O que será que tem aqui? Aqui é da The Mais Makeup, que eu fui lá, trouxe umas coisinhas e também da Boticário. Mas eu vou fazer vídeo de comprinhas pra vocês, então eu vou gravar. Então eu não vou mostrar pra vocês agora, fiquei na curiosidade. Eu não sei nem o que vai ser primeiro, se vai ser esse vlog ou se vai ser esse vídeo de comprinhas. Mas enfim. Então, deixa eu me sentar aqui, que a gente vai agora dar um trato nesse cabelinho que está grande demais. E meu cabelo tá caindo tanto, gente. Tá caindo muito. Tem que dar um jeito nele, né? Então vamos lá comigo amarrar esse cabelão agora. Um espagote. É espagote. Deixar o papai em paz é uma coisa que você não quer hoje, né? Fala assim, nós vamos fazer o almoço. Vou mostrar agora aqui pra vocês rapidinho o que eu trouxe lá da feira. Eu trouxe essa banana aqui, ó. Por cinco reais. Duas palmas de banana por cinco. Trouxe esse franguinho aqui, ó. Que eu vou já escaldar ele pra gente preparar o almoço. Trouxe essa castanha aqui já descascada, ó. Cinco reais um pacotinho desse. E comprei abacaxi. Quatro abacaxi por dez. Aqui tem dois. E aqui tem mais dois. Tem um que já tá amarelinho que eu vou fazer suco pra gente almoçar, né? Tomar na hora do almoço. Quatro abacaxi por dez. Duas palmas de banana por cinco. A castanha por cinco reais também. E a galinha caipira foi dez reais. Então, foi tudo isso aqui que eu trouxe na feira. E trouxe também uma tapioca doce, que eu acho que vocês viram aí na hora do... Que eu filmei a mesa do café da manhã. Ela foi cinco reais também, aquela tapioca. Então é isso, gente. Agora vamos para o preparo do nosso almoço de domingo. Bom, pessoal. Enquanto a minha água ferve, pra mim poder escaldar o meu franguinho que está aqui, eu já estou logo adiantando aqui o suco de abacaxi, né? Agora eu estou coando. E ainda vou bater também esse outro pedacinho aqui que falta, ó. Gente! A nossa água ferveu no nosso franguinho. Vamos agora apagar esse fogo. E vamos agora escaldar o nosso frango. Vamos lá. Um, dois, três. Meus amores, o meu arroz já está aqui no fogo. Daqui a pouquinho eu vou preparar a farofa. E o nosso franguinho também já está ali na panela. Quer dizer, o franguinho ainda não está na panela, não. Eu vou fazer o franguinho nessa panela de pressão. É uma panela de pressão elétrica. E ela é muito boa, gente, essa panela. E agora ela está aqui na função cozinhar. Tá com 27... Falta 27 minutos, né? E aí aqui eu tenho na panela alho e um fiozinho de óleo. Aqui está a minha galinha. E aqui as verdurinhas que eu vou colocar na galinha. Então, quando o alho começar a ficar assim, é a hora da gente vir com a galinha para dentro da panela. Que delícia que está o cheirinho aqui. Bom, meninas, eu ainda estou naquela mesma função de cozinhar. Aqui está em 16. Eu só temperei aqui o frango. Temperei com açafrão, uma pitadinha de colorau, pimenta do reino e alecrim. E coloquei também uma pastinha de sal misturada com alho. Mas o tempero é bem a gosto, né? Vocês que sabem como é que é o gosto de vocês. E agora eu vou entrar com as verduras e colocar para pegar pressão a panela. Aqui a gente tem tomate, cebola, pimentão vermelho e pimentão amarelo. Esse frango está num cheirinho que está divino. Enquanto isso, nosso arroz já está sacando lá no fogo. E essa panela, gente, é muito boa. Ela é super prática. Às vezes eu saio e deixo ela cozinhando e quando eu chego a comida está perfeita. O feijãozinho, gente... Quando eu comprei essa panela e a primeira vez que eu fiz feijão, eu até falei para o meu marido. Eu falei assim, nossa, hoje eu estou comendo feijão com gosto de feijão. Porque essa panela conserva bem o gosto do alimento. Ela é muito boa. Eu super indico essa panela. Ainda me arrependo de ter a de perito. Bom, agora que eu já coloquei as verdurinhas, eu vou colocar só um pouquinho de água. Não muito, porque ela vai criar água durante o cozimento na pressão. Então eu vou colocar a quantidade aqui para vocês verem. Vou colocar esse tanto aqui de água. Que eu acho que ainda é até muito. Só esse daí já está bom. Aí agora eu vou dar mais uma mexidinha na panela. E a gente vai fechar para colocar a panela na pressão. Eu não coloquei cheiro verde, porque eu gosto de finalizar com cheiro verde. Então depois que ela estiver cozida, eu entro com cheiro verde, certo? Então eu vou cancelar aqui o cozimento que estava. Cancelei. Agora eu vou fechar a panela. Aqui está a tampa. Aqui eu encaixo esse aberto bem no triângulozinho. E aí eu giro. O fechamento dela tem todinha aqui dizendo como é que fecha a tampa. Aí aqui é a saída do vapor. Eu verifico aqui, ó. Colocar na pressão. Aqui é para sair a pressão e aqui é para pegar a pressão. Aí aqui é a saída do vapor. Pronto. Então a panela já está no jeito para pegar a pressão. Agora, a gente tem essas opções aqui, ó. Vegetais, arroz, mingau, cozinhar, carne. Cozinhar é o que nós estávamos agora. Milho, sopa, músculo. E aqui a gente tem outras funções, ó. Aqui é a função feijão. E aqui é a função frango. 15 minutos. Como é frango caipira, eu vou aumentar mais um pouquinho. Aí eu vou colocar 30 minutos. Não acho que 30 minutos vai ser muito, porque o frango ainda está molinho. Então eu vou colocar 25. 25 está ótimo. Aí ela, pronto. Ela já vai funcionar. Ela vai parar de piscar. Pronto, ó. Ela começa assim, porque ela já vai começar a funcionar. E aí daqui a pouco ela começa a pegar pressão. Ela não faz barulho nenhum, meninas. Ela só faz barulho na hora de você tirar a mesma pressão. Então, é muito boa mesmo essa panela. Na hora que estiver perto de terminar, eu vou mostrar para vocês. Para vocês verem como ela não faz nenhum tipo de barulho. E agora eu vou cuidar do meu arroz e vou fazer uma farofa. Pessoal, faltam 4 minutos para terminar o cozimento. Daqueles 25 minutos. E está na pressão, ó. E podem observar que não tem barulho nenhum. A panela não faz... Faz só um barulhinhozinho, mas só se você chegar bem pertinho para poder escutar. Mas ela não solta chiada, igual a panela de pressão normal que a gente coloca no fogo. E é bem prática mesmo, gente. É muito boa mesmo essa panela. Então, terminando o cozimento, eu vou abrir para a gente ver se cozinhou, se precisa mais um pouquinho de pressão. Vou tirar a pressão. Ó, o franguinho ele está molinho, ele está bom já de comer. Aí eu coloquei o cheiro verde aqui. E vou deixar aqui mais um pouquinho, só no cozinhar, para apurar mais um pouquinho desse caldo. Mas vira como ficou bonito o meu franguinho. Oi, pessoal. Depois do almoço, a gente foi dar uma volta no mercado, né, Neto? Aí agora nós estamos aqui no Parque da Cidade. A gente está fazendo piquenique. Ali tem umas comidinhas ali, ó. A gente comeu. Os meninos já brincaram. O Serginho com a Paula estão lá. Ele ia para o outro lado ali, ó. Brincando. E aqui é o Parque da Cidade. Esse parque é bem legal. Quer dizer, bem legal entre aspas, né? Mais ou menos. Mas dá para a gente aproveitar aqui e fazer piquenique. Aí eu venho para cá e eu trago a salona, que é enorme, ó. E aí a gente fica aqui aproveitando. Hoje está tendo até o aniversário, ó. Lá onde está aqueles balões ali, é o aniversário que está tendo aqui. Que chique, né? Aqui no parque. Então é isso, gente. Está muito legal aqui, né, Neto? Dá vontade de dormir. Eu não trouxe nenhum travesseiro para mim. Estou usando a coberta do Apolo. Gente, eu estava com muita dor. Eu passei muito mal mesmo, com muitas dores. Aí eu nem gravei para vocês depois do almoço. Nem gravei mais nada, porque eu estava muito mal mesmo. Aí agora eu resolvi aqui falar com vocês, né? E é isso. À noite eu vou ver o que eu vou fazer. E qualquer coisa eu gravo um vídeo ainda para vocês, para colocar nesse vlog. Joga! Chuta! Vem para cá, filho! Vem para cá, filho! Netinho! Sim! Gente, eu tô aonde? Eu tô dentro da barraca, né? Porque mãe é pra isso, né, gente? Cadê meus filhotinhos mais lindos do mundo? Cadê? Quem é os filhotinhos mais lindos? A gente tá dentro da barraca agora De quem é essa barraca? Essa barraca é minha, eu vou ficar com ela Joga um beijo, pessoal Ainda cabe mais um Oi, pessoal Voltei aqui com vocês somente pra encerrar o vlog de hoje Já são 8 horas e 8 minutos Eu acabei de tomar banho Pra daqui a pouco ir me deitar Eu nem lavei meu cabelo Porque meu cabelo tá tão Brilhoso, tá tão bonito Eu não quis nem lavar agora de noite E é isso Eu peço desculpa pra vocês Se o vlog ficou Quebrado algumas partes Porque, como eu falei Eu fiquei dodói Eu não consegui gravar Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar aquele joinha E também de compartilhar E se você ainda não é inscrito no canal Não deixe também de se inscrever E ativar o sininho Pra receber todas as notificações Beijos e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau